Gente, eu vou fazer uma tazara com o atu e com o meu mano. Só vou fazer comer tudo pequenininho, meu mano. Já fiz todo o meu atu e já. O dia todo. Comida pequenininha. Isso. Turi, acorda. Não tá de noite. Acorda, Turi. Deixa o turminha. Não. Hoje eu tenho uma surpresa pra você. Eu vou fazer com o pé de amanhã. Já volta, Turi. Já vem. Um leitinho, um hamburguinho, uma naninha, uma naninha e só um ovinho. Turi, tá pronto? Ah, não consegue amanhã. Pera, um comidinha miniatura. Você tá no desafio 24 horas e a miniatura. Tudo miniatura. Um ovo. Miniatura. Um leitinho também. Nossa, olha aqui uma banana. Miniatura. Também tem pão. Olha aqui. Tá bom, vou comer uma banana aqui. Comida pequenininha. Não, mas é aqui. Bananinha. Turi, você quer uma coxinha? Quero, por favor. E tem que ser uva também. Tá, obrigado. Você tem, Turi. Pera, mas só três? Três uvinhas. Só isso. Sim. Mas eu queria mais. Não, você vai comer, meu amor. É mais. Não. Hum, já vi que hoje eu vou morrer de fome. Não. Adoro, quero comer na tua panca. O que é? Comida? Eu quero. Tem cheirinho bom. Eu tô com mais fome, Pera. Tá muito errado. Por que tem esse talher e esse copinho minúsculo? Abra a tua comida aí, Prover. Ah, que delícia! Que delícia! Ah, será que o mini também é assim? O que é isso? Um hambúrguer mini, um ovo, mini e um porquinho de batata palha. Oh, não! Ninguém belaça, é uma comida favorita. Só tem... tem mini. Deixa eu ver isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu tô com o diva. Minha comida preferida, só tem mini. Ah, não é justo. Eu devia ter a comida grande. A minha comida miniatura, ela é sua gigante. Eu também quero um pouquinho. Oh, meu Deus! Surgiu a batata palha no meu braço do nada! Magia! Esse tamanho? Vai, meu! Sorvete de miniatura! É um desafio! É um desafio! Gente, tia! Nem é o babadinho! Dá a batinha, vai aqui! Vai aqui! Vai aqui, dá a batinha! Vem, vem aqui! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, empurra ela! Hum, tô com maior fome! Eu vou lá para a escola Londrina! Vem, vem! Tchau! Tchau, mas é esse? Mas isso daí é miniatura também! Outra mais miniatura? Tá! Gente, a vestida me deixou um jantar agora Será que vai ser miniatura de novo? Eu tô achando que sim 1, 2, 3 e... Miniatura de novo! Gente, tem banana, salsicha, pepino, azeitona e ervilha Já tá aqui a gente tá melhor Esse já foi engraçado Pessoal, lembrando que isso daqui é só uma brincadeira A gente tem que comer bem mais pra poder viver Porque isso daqui não é suficiente, né, pessoal? É verdade, Arthur! É isso mesmo Então, pessoal, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal E ativa as notificações pra receber novos vídeos como esse E até o próximo vídeo, pessoal! Bye! Bye! Tchau! Tchau!